Hello! Vlog 101 no ar! Gente, passamos essa meta, né? Passamos essa meta de 100 vlogs Bizarro, bizarro E tem uns 3 teminhas agora pra gente falar nesse comecinho desse vlog, tá? É... Agimento, calendário, unboxing e minha leitura atual Hoje a gente vai abrir 4 presentes, tá? A gente vai começar com o dia 16 Que é, eu ganhei esse item E adivinha, você ganhou também Acho que vamos ter que esperar o cabelo crescer Será que é? Será que é piranha? É xuxinha? É natal, é natal São xuxinhas temáticas Olha que tudo Amiga, esses presentes a gente teve uma vibe de sintonia, não teve? Olha que coisa mais lindinha E eu adoro scrunch assim, tá? Como provavelmente, eu não sei se eu vou ser CLT por muito mais tempo Que eu vou poder usar muito Porque no trabalho eu não posso usar nada Eu não posso usar esse brinquinho perfeito aqui que eu ganhei da área, entendeu? Amei esse item Agora a gente vai pro item 17 Para ler livros no clima de Natal Eu acho que é marcador de página, tá? Vamos ver Puta que pariu É o marcador de página Gente, como abre Aqui, ó Que belo, amiga Que belo, olha Deu pra ver bem, né? Focou Tá focando, meninas? Tá focando? Nossa, achei lindo Nossa Arrasou Agora a gente vai pro número 18, tá? Que é ser apaixonado por gatos Inclui ter gatos em tudo, certo? Certo E tenho gatos na minha pele, entendeu? Tenho gatos na minha pele Não faço ideia do que é Ah, que bonzinho São clipes de gatos Caso do acaso Vem marcado em cartaz de tarô Oh, oh Ai, que bonitinho Será que dá pra ver? Acho que dá, né? São vários gatinhos Em várias cores Eu não tenho clips Eu não tinha nenhum Depois, arrumando casa com a Jéssica Eu quero colocar o meu escritório Bem organizado, sabe? Ó, 19 Esse veio diretamente do Japão Espero que você goste Surpresa? Não faço ideia do que seja Meu amor Nosso amor Puta que pariu É lindo Gente, como é lindo São post-its Olha o furiquinho do gatinho Olha isso aqui Esse gato furicosinho E esses outros Que coisa mais linda E aí, coloca no meio do livrinho Aqui, explica direitinho Como você pode guardar Ai, amiga Eu achei lindo Esse é o que a gente fica com aquela coisa assim Será que eu vou ter coragem de usar isso, cara? Meu Deus É muito lindo Ai, arrasou Como sempre Eu tô muito feliz Eu queria muito que ela sentisse a felicidade Que eu tenho Quando eu abro os presentes dela E aí Agora eu vou abrir Essa pré-venda Que chegou aqui pra mim Tá? Uma das poucas pré-vendas Que eu comprei Esse ano Eu esperei dar uma Uma boa Abaixada Nos Nos preços dos livros Mas esse aqui eu comprei Porque eu sabia que era só a primeira tiragem Com esse corte Por mais que eu ache Que vai ser uma tiragem bem grande Eu acho que eles falam Só pra gente não Não enrolar pra comprar Sabe? Ficar esperando Vem uma eco bag Eco bag nunca é demais De divinos rivais Tá? E atrás tá escrito Mesmo no silêncio Espero que encontre as palavras Que preciso compartilhar Ó Bem Eu achei uma Tecido bom Sabe? E Veio Uma cartinha Da Rebeca Veio Um marca páginas Tá? E também O livro É um livro É É do tamanho Dos livros da alta Divinos rivais Tá? E veio Essa Lombada Eu não vou abrir agora Porque eu quero Quando eu estiver abrindo Lembro na verdade Esse livro Queria fazer um take Bem bonitinho De ir abrindo Com SMS Sabe? Mas é bem Bem bonito Pretendo ler esse livro Tipo Pra agora Tá? E Tem uma leitura nova Ah Caso do acaso E eu tô me esforçando Tá gente? Tô me esforçando muito Porque assim Tô trabalhando às vezes Até 11 horas da noite Tá? Aham De tipo Do meio de as 11 Tá Bizarro Assim É Coloquei uma meta Em relação a trabalhar No shopping no Natal Quando isso Se isso funcionar Se sonhos Tornarem realidade Eu conto pra vocês Mas eu consegui Ler um pouquinho De mais que Amigos Da Christine Lowry E eu peguei esse livro Porque além dele ser Um livro curto É um livro de romance Que Me indagou Assim Me fez ficar Tua vontade de ler Tá? Milly Sempre viveu cercado De amigos homens Como professora De criminologia É reconhecida No meio Como especialista Em assassinato Em série Não tem o que reclamar Da sua vida profissional Mas assim Como seus colegas De trabalho O campo de relacionamento Está um deserto Pois sempre está sozinha Enquanto Um evento de trabalho Exige que cada um Leve um acompanhante Milly e o grupo Fazem um pacto E decidem Se cadastrar Em um site de namoro Só que Que acontece Ela tem um melhor amigo Se chama Reed Ou Red Reed E aí Um dia Ela começou a olhar Ele com olhos diferentes E aí eles dormiram juntos Bem assim No primeiro capítulo E eles sentem Essa atração Só que eles são Melhores amigos Eles não querem deixar Que a amizade Atrapalhe Eles querem continuar Mas atração Gatos e gatas É aquela coisa Assim Sabe? Aquela coisa E eu gostei Da protagonista Porque ela Ela é professora De criminologia Ela é diferente Ela tem uns gostos Que normalmente Os caras Heteros top Não gostam Né? Tô gostando Muito Tô gostando Muito Por mais que seja Um livro Curtinho Não sei Se vai Acalentar meu coração Como Imperfeitos Acalentou Mas eu acho Que tem chances Aí tá Muitas chances E aí eu já tô maquiada São nove horas da manhã Agora e eu vou trabalhar E aí Eu acredito Que eu Não vá terminar Esse livro hoje Tá? Hoje é dia Dezenove Eu acho que eu falei Né? Não vá terminar Esse livro hoje Porque eu já vou trabalhar Até as vinte e uma horas Mas amanhã eu tô de folga Mudaram a minha folga E aí Quero fazer uma maratoninha Pra terminar esse livro Ou começar pelo menos Mais um outro Tá? Vamos que vamos Oi gente Vim aqui mostrar Que eu já estou usando A minha capinha nova Tá? Na hora que eu abri Eu coloquei Mas esqueci de vir mostrar Pra vocês Só vou mudar aqui E aí eu tenho Esse espelhinho Que eu peguei lá na loja Pra mim Mas são gatitos Que eu ganhei da Aya Se você não viu Durante os vlogs De dezembro Nós estamos abrindo Presentes Do calendário advento Tá? Eu dei algumas coisinhas Pra ela Ela me deu Vinte e cinco presentes E aí cada dia A gente tá abrindo Tá? Hoje a minha folga São mais ou menos Umas oito e dez da manhã Minha mãe já tá de férias E a gente resolveu Que a gente vai na quarenta e quatro A quarenta e quatro Aqui em Goiânia Ela é tipo A Aya foi Eu acho que com o Matheus E a sogra dela Se eu não estiver enganada Tá? Ela é um lugar Onde tem Barraquinhas E lojas E galerias Com preço Muito barato Tá? Parece o Brás Em São Paulo Tem umas coisas Que tem uns preços Bem parecidos Tá? A minha meta É comprar roupas Pra ficar em casa É engraçado Falar isso, né? Mas Eu tenho roupas De ficar em casa Aquelas roupas Velha, velha, velha E aí eu quero roupas Que eu posso trabalhar Gravar vídeos Não me sentir É Xexelenta mesmo Não sentir Que eu tô com uma roupa Muito feia Pra gravar E se eu precisar Ir no mercado Eu consigo ir, entendeu? Não usar só aqueles Pijamas velhos E aí se tiver alguma roupinha Preta pra eu ir trabalhar Também Susta A gente não tem um budget Ainda Eu tinha Sei lá Talvez uns duzentos reais Que eu vou gastar Mas aí se eu achar Uma coisa muito incrível Porque Já deve ter uns dois anos Ou mais Que eu não vou na quarenta e quatro Então tem que fazer Valer a pena Tá? Tô esperando minha mãe Terminar de arrumar Lá Eu não sou com uma Eu não me sinto confortável De tirar meu celular E gravar Tá, amores? Não vou mentir pra vocês Não me sinto confortável Aí a gente vai pra lá agora Hoje eu tô de fogo Acho que eu falei, né? É Faltam Hoje é Terça Quarta Quinta, quinta, sexta Sabe? Faltam quatro dias pro Natal Quatro dias pro Natal, amores E vamos lá Gente, fomos lá na quarenta e quatro Comprei pouquíssimas coisas Que tava tudo muito caro E agora estamos Nas lojas preferidas Que é Tipo um e noventa e nove Que não tem nada de um e noventa e nove Mas coisa de casa Porque meus pais vão se mudar E é isso, né? A gente tá comprando algumas coisinhas E eu amei Olha isso aqui Pra colocar coisinhas do banheiro Achei super chique Trinta e dois, né? Vinte e sete Uma tacada vinte e sete Acho um preço super bom Vou dar uma olhadinha aqui Des coisas que eu quero levar Tem coisas também que tem lá em casa já Quando eu estiver em casa sozinha Que eu não mostrei pra vocês ainda Então eu quero mostrar Ó, gente Eu peguei um desse aqui Sai vinte e um reais Aí tem de todos os tamanhos Assim, pra, sei lá Macarrão Tem oval que eu colocaria Tipo bombons Pra receber pessoas na minha casa Tem daqueles mais simples também Assim De todo o preço Olha esse pitiquito Dois noventa e nove E aí aqui as partes de plástico Amores Como eu imaginei Em dezembro Como seria Era trabalho, trabalho, trabalho Tô trabalhando Praticamente das onze às onze Tá? Então assim Jess, como você lê? Não li Tinha pegado até aquele livrinho Da Christian Lowry Bem fininho Não consegui Tô sem cabeça Mas Se tem algo bom Nesse dezembro São os presentes Do advento calendário Tá? E aí a gente vai abrir juntos Eu separei quatro Pra gente abrir hoje Tá? E aí tem um mini-unbox aqui Esse presente É uma lembrança Para você Não esquecer Que na Bienal Do livro de dois mil e vinte e quatro Você estará lá Não faço ideia Pelo formato O que será? Ai! Ai! Intimidado Munda intrínseca E esse é mais bonito Esse é mais bonito Que é Eu não sei É um tirante Que fala Vocês aí Universitários Que vão pra Cervejada E também colocam É um tirante Olha que lindo Parece das lindas super poderosas Tum turum 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 Bienal do livro Se Deus quiser Estaremos lá sim Juntas Amiga É Vinte e um Para carregar na bolsa E estar sempre organizada Se o portão abrir Nesse meio tempo Eu não vou parar de gravar Porque minha mãe foi comprar Meu almoço E eu já estou atrasada Eu já tinha que ter saído De casa Tá? Que é o Mont Meu mês Segunda, terça e quarta Ai que bonitinho E dá pra escrever Tipo Às vezes o dinheiro Que gastou Ou tipo Coisas que você Precisa fazer Ai que 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 Vinte e dois Vinte e dois O vinte e dois É grande Só Pelo formato Eu já sabia O que Era Só pelo formato Eu já sabia O que era Será que é um porta-canetas? Tá aparecendo Está aparecendo Um porta-canetas Esse aqui foi do dia vinte e dois Tá? Ixi Como tá Como tá preso É um porta-canetas Lindinho Olha Numa cor que eu amo Verde e água Estava inclusive Precisando Porque aqui eu não tenho Nada pra Um porta-canetas Ai Eu vou trabalhar Até mais leves Nos dias que eu gravo Tá? Divino o calendário E para que você Leia muitos livros Em dois mil e vinte e quatro Eu acho que Isso aqui são post-its Pelo formato Mas eu posso estar Equivocated Tá? Bem Equivocated São post-its Ai São dois Mais fininhos Ó Ai Eu amo esse roxo aqui Ó Achei ele super diferente Ah Tan 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 E aí A gente vai Para um box Que eu tenho aqui Esse é um livro Em inglês Que eu comprei Que ele tava Tava barato Assim Tava cento e vinte reais Assim Para o valor Que ele tava Esse aqui é uma novela Dentro da série É Cor É Som Ai do churrasco Eu esqueci Eu esqueci o nome Do livro É From Blood and Ash From Blood and Ash E esse daqui é Fire in the Flash Eu acho que é assim Então é um livro Extra dessa série Que tem Tá Veio sem Engraçado Veio sem plástico Ai E Eu gosto de coisas assim Tá O livro Nem sei que livro é Dessa série Por fora Não faço ideia E chegou Minha biblioteca Católica Também Gente Outra coisa Turista literário De novembro Não foi enviado A gente já tá No dia vinte Vinte e três De dezembro Ai ai Eu recebi um e-mail Falando Mas o caixinha Que tem Problemas Viu Nossa Essa aqui é outra Que demora pra chegar Mas essa aqui Eu nem lembro Um tesouro Um tesouro Da tradição Agora pra sempre Na sua casa Não vou conseguir nem Colocar essas coisas No lugar Gente Meu Deus Ai Veio dois Dois carticinhos Da oração A Santa Catarina De Siena Tá Vem o Marca página Vem A Catarina Depensora Derruma Um guia Nossa Eu achei bonito Esse aqui E o livro Que é Santa Catarina De Siena Siena Será que se fala assim? Não sei Eu compro esses livros Pela beleza E eu acredito Que a Jéssica Um dia vai querer Ler eles Tá Eles são muito lindos Eu assinei O plano anual E quando acabar Eu vou cancelar Mas Eu queria ter Essa experiência Tá Nesse take É isso Vou almoçar E vou correr Pro trabalho Porque já tô atrasada Oi gente Eu resolvi Que eu vou arrumar Minhas coisas Tá É Já chegaram Alguns itens Da casa nova Dos meus pais Aqui Eu vou ver Se eu consigo Colocar esses dois Lá no quartinho E eu queria arrumar Pelo menos A minha bancada De trabalho Como eu tô Tendo alta Alta demanda No meu trabalho Tá chegando as coisas Eu só tô colocando Aqui em cima É E tá tudo espalhado E muito sujo Então eu vou ter Três dias Pra fazer isso Tá Vai ser os três dias De arrumação Se eu tiver que tirar Algum vídeo Eu vou tirar E ainda não sei Como meus pais Não vão se mudar Esse mês de dezembro Eu acredito Que vai ser lá Pra fevereiro Então não vai ser Uma arrumação perdida Entendeu É Porque é ruim Também pra mim Essa poeira É importante Eu estou gripada Mas é uma gripe Alérgica Por causa do procedimento Que eu fiz Meu cabelo Então eu vou fazendo Aos poucos Vou aproveitar Vou levar esses dois Móveis pro quartinho Que é onde fica O quartinho de bagunças Ali, tá Meus pais Claramente estão Em casa Tá É Normal Minha mãe é professora Então ela não trabalha No final do ano E hoje é Um sábado, né Então eu vou arrumar Assim no meu tempo Mas eu acho Que vai ser bom Que vai ser uma mudança De energia E eu decidi Que 2024 Eu vou mudar A chavinha da minha energia Então tirar Acúmulo Tirar sujeira Mudar as coisas do lugar Meu pai fica bravo Fala que Eu mexo muito Nas coisas Eu tiro tudo muito Do lugar Mas pra mim é isso Tipo mudança De energia, tá É E a primeira coisa Que eu vou tentar Colocar esses móveis lá Porque se deixar isso aqui Eu não vou gravar Durante mais um mês Pelo menos, né Porque eu vou gravar aonde É E aí Talvez eu vou O ideal seria tirar Todos os livros Mas eu vou pensar O que que eu pensei Eu vou limpar essa parte aqui Tirar esses livros Colocar Uma cadeira E aí E colocando os livros Que eu já li ali Porque eu gosto muito De organizar a minha estante É por lidos E não lidos Eu adoro o fato de Vou virar pra vocês Pra explicar, tá De colar esse adesivo Aqui nos livros lidos Mas Eu amo a estética Do livro Lido virado Ao contrário Mostrando só essa parte aqui Sabe E assim Tá estado de Calamidade Calamidade, Brasil E eu acho que essa vai ser A última faxina Antes dos meus pais se mudarem Porque aí a próxima Eu quero fazer Colocando no lugar certo Aí eu vou pintar o quarto Provavelmente eu não vou mexer no piso Que era meu top 1 Mas é um top 1 caro, né? Então Eu mesmo vou pintar Vou fazer as coisas sozinhas Como a gente sempre fez aqui em casa É E vamos lá Tiriri Ó Pra vocês terem uma noção É isso aqui, ó E E prezar pelos gatos também, né? Que eles ficam muito aqui em cima Então Pra saúde deles É ruim Os livros estão Nesse estado de calamidade também Não sei se eu vou conseguir Mostrar bem Mas eles estão No estado de calamidade Tá? Olha esse aqui, bichinho Ele pega tanto, pô E esse é um dos motivos De eu mudar minha biblioteca Do lugar futuramente Esse é o primeiro cômodo da casa Então Toda poeira da rua Tudo entra por aqui E fica nos meus livros E é o lugar que eu mais passo o tempo Do pouco tempo que eu passo na minha casa, né? Tirando a minha cama E tem vários livros que chegaram Tem os 12 livros que eu fiz vídeo já Se você não viu, vai lá ver Que eu pretendo ler No mês de 2024 Vou ligar aqui meu computador E vou colocar uma luz da sonza E vou começar a arrumação, tá? E vou pegar o meu computador E vou pegar isso E vou fazer E vou pegar isso E vou pegar isso E vou pegar isso Gente, aqui tem meus livros da TAG e da Intrínseca, que não existe mais, mas eu acho lindo. E aí o que eu tô pensando? Em colocar eles aqui, tá? Tô aqui vendo Gabi Fadel, enquanto gravo vídeo pra vocês, e aí eu ganhei, nem não, né, eu comprei na caixinha da Illumicrate, que eu peguei mês passado, só que eu queria que ficasse exposto, eu acho que nessa prateleira preta não vai aparecer muito, então eu vou colocar eles aqui pra poder ficar diferente. Gente, então aqui ficou Intrínsecos e TAG, coloquei todos os meus livros da Sarah Edmess, aqui em cima, ali eu não mexi, tá? Em nada. E aqui também não. Aí temos essa bagunça e limpei todas essas estantes, tô pensando em fazer aqui de livros especiais, tipo Dark Side, uns livros bonitos, sabe? Talvez clássicos também, já tudo limpinho. Gente, eu vou aproveitar aqui no meio da arrumação e vou mostrar duas caixas que chegaram, tá? Essa é da Amazon, e eu já abri porque veio o fone de Natal que minha mãe comprou pra ela, da Philips. Na mesma marca do que eu tenho, o meu não tá aqui, mas é com o melhor custo-benefício, ele foi R$180, se eu não me engano, o fone sem fio. E aí eu aproveitei pra completar minha condição de trono de vidro, e assim, eu vou começar a fazer uma planilha de gastos no geral. Vou fazer como minha amiga lê da loja faz, se ela compra o McFlurry, ela coloca na planilha, porque ali ela consegue ter noção do que ela gastou de besteira, do que ela gastou em restaurante, eu como muito fora, né? Do que eu gastei com livros. Aí tem alguns livros que na minha vida são prioridade, assim como leitora e fã, que é os livros da Sarah Jemez, e eu não quis comprar na pré-venda. Mas eu também não queria deixar passar muito, porque eu quero os brindes, tá? Esse aqui é o livro 5, A Rainha das Sombras, e eu coloquei os livrinhos dela, o lugar dele tá bem ali, ó. Vou abrir esses aqui com vocês. E amanhã, quando a gente for tomar café da manhã, não sei, eu vou tentar gravar lá, não sei se eu vou poder também. Eu já vou aproveitar pra comprar a fata, a faca não, olha gente, desculpa. A fita dupla face, pra colar o restante dos meus quadrinhos na parede, que eles já chegaram, tá? Então, esse aqui é a Rainha das Sombras. Gente, eu vi que o Felipe Neto tava lendo esse livro, me deu um desespero, porque é ruim pessoas públicas lendo os livros que a gente gosta. Por mais que a gente não se importe com a opinião da pessoa, eu não quero ninguém falando mal, tá, deles. E esse aqui é a Eileen Rowan. Então, essas edições, gente, elas são belas, 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 e também vem o marcador, tá? Essa edição rosa tá linda. Estou sentindo que vai vir uma crise de tosse. Eu também comprei esse livro. Se eu não me engano, ele é um livro de uma autora nacional, tá? Por isso ele tava na minha wishlist. Ele tá na faixa de 50 reais, tava muito caro sempre. E ele foi pra 20 e pouquinhos. E, é, se eu, se não fosse por você, tá, da Laura, é um romancinho que eu comprei também pra ler. Não vou falar muito por causa da minha voz, tá? Eu lembro que esse livro a Jéssica Lopes leu e falou muito bem. E ele é um do livro da Rô, que sempre tá um absurdo de caro. E aí ele também foi, tava com a promoção de romances mais baratos. E aí, aqui agora, sempre, da Catarina Isaac. Eu acho que esse é um livro que a minha mãe também vai gostar de ler, tá? E chegou minha última caixa do Clube de Literatura de Clássicos, tá? Que ano, meus amigos, que eu tentei cancelar esse clube. Como eu tentei, tá? E eu acredito que essa seja a última caixa, que era a caixa de dezembro. Só que, o que que acontece? Essa caixa, ela chega tão atrasada, tão atrasada de um mês, um mês e meio de atraso. Que, assim, eu acredito que essa seja a de dezembro, né? Mas a gente pode ter surpresas por aí. Que não, eu não vou pagar mais a certeza, porque eles confirmaram pra mim o cancelamento. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Veio um card do autor, tá? Ivan Turgineri. Um marcador de páginas. Diário de um homem superfluo, tá? Do Ivan Turgineri. O livro é Pais e Filhos, do Ivan Turgineri. Posso estar falando errado, também não vou abrir. Vocês sabem que eu tomei uma birra desse clube, né? Depois eu vou ver o que que eu vou fazer. E aí, o que que chegou também? Pera aí, que eu vou mostrar pra vocês. Chegou os quadrinhos, tá? Eu comprei mais quatro. Eu posso estar enganada, tá, gente? Mas os quatro quadrinhos foram em torno ali de 60 e poucos reais. E aí, eu vou colocar aqui no meu espaço de trabalho com as artes da Sara Edmessa. Me dá um acalento no coração. Toda vez que eu olho pra essas artes. E aí, eu vou ver se eu consigo fazer isso com meu pai amanhã. Ou depois, né? A gente pode comprar a negocinha amanhã. E aí, depois, eu peço pra ele colar na parede no final de semana. Mas é isso. Vou tentar colocar mais um pouquinho de livro no lugar. Com a branquinha, ela é muito arteira. Ela derruba tudo. Mas... Aí, a gente vai indo aos poucos. Lembra que eu falei que eu queria colocar livros lidos, virados? Só que esses livros repetidos, de edições diferentes... Eu vou deixar assim. Eu não vou virar. Porque eu acho que fica mais astérix. Fica mais bonito. Mas aí, os outros, eu vou fazer isso, tá? E... Bora que bora. Ó, gente. Eu ainda não tirei nenhum livro, tá? Eu só tô colocando mais ou menos. Tirando as traças. Porque... Aqui em casa, a gente tem um problema muito grande. Essa é uma coleção que eu quero muito fazer. Porque eu vendi todos os meus livros de Bridgestone. Coleção tradicional. Mas... Eles estão muito caros. Na faixa de R$50,00, R$40,00. O mais barato que eu vi foi R$32,00. E... Não tô afim de pagar. Aí, eu subi os meus romances de épocas aqui. E acho que vou começar. Eu não queria deixar isso aqui, ó. Porque vai envergando. Por mais que eu sei que eu não quero essas estantes por muito tempo. Mas, assim, né? Uma fica na minha cabeça. Tipo, trocar todas as estantes. Aquela estante mais antiga que tem... Eu acabei de ver que ela tá envergando. Então, tem chance dela... Cair. Não tinha reparado nisso. Vou mostrar pra vocês. Aquele pé, ele não tá bom. Tá vendo? Os rapazes, no dia que vieram... Colocar as prateleiras aqui. Puxaram ela com os livros. E aí, estragou. Eu não acho essa estante nada prática, tá? Como eu sou uma pessoa acumuladora de livros. Essas duas gavetas não ajudam. Mas, aí, como eu sei que eu quero tirar algumas coisas que eu não vou ler. Depois eu vou fazer isso. Vou limpar, tirar a traça. Depois eu vou desapegar. Bom, Ju! 26 de dezembro. E eu fiquei alguns dias sem gravar, tá? Como vocês viram no Microtec, eu fiz o meu cabelo num lugar que eu sempre faço. Com os mesmos produtos. Porém, Jess tá com a imunidade lá no chão, tá? E aí, eu tive uma reação alérgica. Eu nem gravei, tá? No dia que eu fui fazer o meu cabelo. Porque foi bem em cima da hora. Não era pra eu ter feito esse ano. Consegui um encaixe. E aí, no outro dia, gente, eu acordei com esse rosto deformado. Tomei remédio dois dias de alergia. Mas, aí, alergia. Virou uma gripe com reação alérgica. Tudo aqui tava queimando. Tive que ir ao médico. Não aguentei. Eu ainda tô com o peito bem cheio. Mas, como hoje é dia 26 e eu trabalho, são 8h53 da manhã. Hoje, novamente, meu horário foi mudado. Eu vim finalizar esse vlog que tá imenso. Eu já terminei de arrumar minhas estantes. E aí, eu tô pensando, no próximo comecinho do outro vlog, fazer um mini tour. Não vou colocar livro, furo, livro, não. Só vou explicar pra vocês. E eu ainda não colei os meus quadrinhos. Porque, enfim, não deu tempo ontem. Mas, aí, ó. Dia 24. Ah, para uma fã, nunca é demais. Ai, tô meia lesada. Ai, gente. Tô tomando remédio. São adesivos. Hum, de que serão? De que serão? Eu amo adesivo. São adesivos de acotar. Para. São adesivos de acotar. Que tonto. Gente, no próximo vídeo, vou colar esses adesivos do meu carrinho. Ah, you're some fair. Amor and more. Hassian Yeezy Girl. Gente, que tudo. Vou deixar aqui em cima pra eu não esquecer. Pra gente colar no meu carrinho de livros. Eu sempre quis colar, mas não tinha adesivos. Eu amei. Ai, gente, eu amei muito. E o próximo é... Feliz Natal para você e para sua família. Obrigada por talpar fazer o calendário. Tô adivinhando comigo. Dia 25. É duro. É um mousepad? É um mousepad de gatinho. Que coisa mais linda. O meu mousepad tá desfazendo, gente. Ele tá se desfazendo. A minha desfazerou muito. E é de quê? E é de quê? Na minha cor preferida. Lilazinho. Desculpa, gente. Rosinha. Olha que lindo. Hoje, agora não vai dar tempo de limpar e tirar. Mas depois eu já vou usar o meu mousepad de novo. E aí, é isso. Queria muito agradecer a Aya. Por essa aventura aí. Por esse evento calendário. Foi incrível pra mim, tá? Se ano que vem a gente fazer de novo, gente. Eu juro pra vocês que eu vou fazer umas embalagens, entendeu? Vou fazer umas coisas a estéticos. Essa semana, que falta uma semana para acabar o ano. Eu decidi que eu vou descansar em relação a leituras. Pretendo, assim. Não vou começar nenhum outro livro. Eu nem li mais, tá? De mais que amigos. Porque, enfim. Eu tava doente. Eu não tava com a vibe, assim. Trabalhando muito. Então, esses dias eu só vou ir trabalhar mesmo. Chegar em casa, descansar. Arrumar umas coisinhas. E aí, ano que vem, eu já pretendo voltar aí com mais leituras. Mais foco do canal. E queria agradecer a você também, que ficou aqui até o final desse vlog 101. Mais um ano comigo. É muito importante, tá? Quando vocês comentam. Quando vocês curtem. Me mandam mensagem. Eu não me sinto sozinha. Porque é engraçado, né? Tipo, gravar. E aí, como eu faço muita coisa sozinha. A gente fica assim. Será mesmo que tem alguém aí do outro lado querendo me ver? E os números falam muito por si, né? E é isso. Que o 2024 seja incrível pra todo mundo. Cheio de leituras favoritas. E a gente se encontra novamente aqui no canal. Um beijo e tchau!